Triste destino Por ser fingida a minha esperança morreu Ela que fez meu coração em pedaços Fui um palhaço dentro do meu próprio lar Tirou de mim o direito de ser dela E pôs do outro ocupar o meu lugar Adeus casinha que me lembro com saudade Adeus amigos que assistiram nossa união Adeus igreja que nos deu felicidade Abençoando a aliança em nossas mãos Eu vou embora soluçando amargamente Meu peito sente, não tenho consolação Estou sentindo a tristeza e a amargura Da criatura que feriu meu coração Mesmo que eu sofra vou viver distante dela Compreendi que o meu fim é diferente Arrependido por ter conhecido aquela Que no passado nos unimos tão contente Adeus cidade que morei desde criança Sem esperança vou partir pra outro fim Amor sincero, tenho ter minha mãezinha Que até hoje nunca se esqueceu de mim Amor sincero, tenho ter minha mãezinha Que até hoje nunca se esqueceu de mim